Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de carona aqui comigo nos Estados Unidos. Tô dando uma ré aqui porque eu tô indo pra um próximo cliente e aproveitar pra bater esse papo com vocês. E o tema que eu quero falar hoje é justamente sobre a eleição que tem esse ano aqui nos Estados Unidos. É onde Donald Trump vai estar concorrendo aí pra reeleição contra Joe Biden. E o que eu acho disso, o que eu espero, o que a gente aqui nos Estados Unidos está vendo, percebendo aqui entre os americanos, entre os eleitores no caso. Será que Donald Trump vai conseguir a reeleição? Será que ele vai perder pra Joe Biden, que é um esquerdista do Partido Democrata? Ou vamos permanecer aí com Donald Trump? Tá um dia um pouco chuvoso hoje, vocês estão acompanhando, estão vendo aí. Tá um dia um pouco chuvoso. Mas a Flórida aqui é assim mesmo, chove, daqui a pouco, duas quadras pra frente vai estar um sol. Olha lá, é porque não dá pra vocês verem aqui pro meu lado esquerdo. Quando eu virar aqui, vou virar esquerdo aqui nesse próximo semáforo, vocês vão perceber que pro lado de lá já tá todo o céu aberto. Céu azul. Então provavelmente quando eu estiver chegando no meu destino já não vai estar mais nem chovendo. Vocês vão perceber isso. Mas bom, vamos voltar então ao assunto. Afinal, Donald Trump consegue a reeleição esse ano ou não? Pelo que eu tenho visto, pelas pessoas com quem eu tenho conversado, pelos comentários que eu vejo em algumas, principalmente nas lojas de químicos, onde eu vou comprar os químicos pra piscina ou na roda de amigos que a gente conversa, a expectativa é de que a chance de reeleição do Donald Trump é boa. Apesar das pesquisas estarem mostrando o contrário, mas a gente sabe que pesquisa eleitoral não é de se botar muita fé. Vi de a última eleição que a gente tinha o Donald Trump contra Hillary Clinton e, segundo todas as pesquisas, Donald Trump iria perder. No entanto, tivemos aí a vitória de Donald Trump, então algumas pesquisas estão indicando a vitória, a provável vitória do Joe Biden. No caso, o Donald Trump não ganharia a reeleição, de acordo com as pesquisas, mas o que a gente vê nas ruas é diferente, porque o Donald Trump tem feito muito pelas empresas, oferecendo grande ajuda às empresas. Aqui, eu já acabei de virar aqui, vocês estão vendo aí que aí pra frente já está o céu azul, como eu falei. Provavelmente nesse vídeo mesmo vocês vão ver o decorrer do passado a área com chuva, aliás, já tem que desligar o limpador. Mas bom, continuando então, só pra quebrar o clima. Quebrar o que? Quebrei o clima, né, falando aí da eleição. Mas como eu estava dizendo, Donald Trump tem feito bastante pelas empresas, pelos funcionários também, né, oferecendo aí ajuda de custo de 600 dólares de seguro-desemprego, 1.200 dólares por pessoa. Ele tem feito o que é possível fazer, quer dizer, o que é possível. A gente sabe que poderia ser feito muito mais, né, porque esse dinheiro é nosso, que é tirado dos impostos. Mas, enfim, ele está fazendo alguma coisa pra tentar ajudar a não frear a economia, né, pra não ter tanto impacto igual teria, né, se ele deixasse sem essa ajuda. Então, a economia está crescendo. Eu mesmo sou, eu já falei acho que em algum vídeo anterior, que eu mesmo, que nem a minha empresa nem é tão grande assim. E eu percebi um crescimento de procura por serviço nessa época que teve, né, essa situação de saúde, que eu não vou mencionar o nome, que vocês sabem muito bem. Eu mesmo percebi um crescimento de oferta de trabalho incrível, né, durante essa época que eu consegui reformar duas piscinas, né, que até então eu não tinha reformado nenhuma ainda. E aqui, ó, está começando a chover de novo. Então, isso, são sinais de que o pessoal, mesmo as pessoas que perderam seus empregos, que foram afastadas, algumas pessoas foram afastadas do emprego, né, por decorrência dessa situação de saúde que está acontecendo, mesmo assim elas não perderam totalmente a renda. Justamente porque, porque tem esse, tivemos esse cheque que foi dado de ajuda, né, todas as pessoas receberam, mesmo quem não pediu, mesmo quem não pediu, recebeu esse cheque. Eu mesmo recebi também, né, porque não é uma coisa que você escolhe receber ou não. O governo decidiu mandar para todos, né, então todo mundo recebeu, é claro, né, todo mundo que recebe até uma certa faixa de renda. E isso pega muita gente, né, mesmo que a pessoa tenha declaração a menor do que ela recebe, ela ganhou o cheque do governo. Então, isso fez com que a economia realmente desse uma segurada, mas não foi uma segurada tão forte, né. Algumas pessoas estão falando que, de repente, te tenhamos aí nos próximos anos, né, o próximo presidente vai ter que lidar, talvez, com uma inflação grande, né, em decorrência desse dinheiro que está sendo ajudado aí. Mas eu acho que, acredito que, uma coisa de cada vez, né, vamos pensar agora primeiro quem é que vai ser o reeleito, aí quem ganhar a reeleição vai ter que lidar com essa situação aí no próximo mandato. Uma outra coisa que eu acredito que vai ajudar na reeleição de Donald Trump é justamente a imigração, né. Os processos imigratórios, principalmente de cidadania, estão sendo acelerados de forma bem agressiva, né. Eu mesmo, eu estava, como vocês sabem, eu já fiz alguns vídeos dizendo que eu estou aplicando para a minha cidadania. A minha expectativa era de que a minha cidadania ficasse pronta até o final do ano, novembro. Com isso, eu não iria ter tempo para poder votar, né, nessa eleição. No entanto, eles já anteciparam, já anteciparam, inclusive eu estou estudando. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu conseguir mostrar. Eu estou até, não vai dar para mostrar porque está no carro aqui, ó. Estou estudando, né, uma outra oportunidade eu mostro, outro vídeo eu faço, que eu estou estudando, porque na semana que vem eu já tenho a minha prova da cidadania, né. Então, aí, com a minha expectativa é que no máximo, aí, a semana que vem eu aprova, depois tem que marcar o juramento da bandeira e, enfim, já vou me tornar um cidadão americano para poder votar nessas eleições. Então, tudo indica que eu vou ter tempo hábil para conseguir votar nessa eleição ainda. E isso está acontecendo justamente em decorrência disso, porque eles querem aumentar, eles têm noção de que grande parte, né, pelo menos a maioria das pessoas que conseguirem se legalizar, se tornar cidadãos aqui e aplicar para poder votar, a expectativa é que essas pessoas realmente votem para Donald Trump. Então, ele está acelerando o máximo de pessoas para poder ganhar a cidadania logo, para poder votar, esperando com que essas pessoas votem nele. E grande parte vai fazer isso, né. Então, é isso, pessoal. Eu acredito que talvez essa eleição seja um pouco mais apertada, né. Algumas críticas estão havendo, óbvio, em relação à administração de Donald Trump, mas eu acredito que não vai ser o suficiente para barrar a sua reeleição. Seria o segundo termo dele. E vamos esperar, né. Vamos esperar. Eu acredito que vai ser... Eu acredito e espero realmente que ele se reeleja para poder continuar aí lidando com esse pepino. Porque realmente é um pepino, né. Essa situação que estamos vivendo aí, o mundo todo está vivendo, é um pepino. Eu não gostaria de estar na pele de um presidente dos Estados Unidos para ter que lidar com essa situação. Mas, enfim, ele deve saber o que está fazendo. Acredito que ele sabe o que está fazendo. E o país está encaminhando, né, para sair dessa situação de uma maneira boa, de uma maneira bem... Com o menor impacto possível. E a gente está vendo aí nas ruas, as pessoas trabalhando. Você pode ver na minha frente aí até o Havan. As pessoas estão trabalhando. O trânsito está voltando ao normal, né. As pessoas estão saindo de casa, né, para poder fazer as suas tarefas, as suas atividades. Agora tem essa expectativa da vacina, que é outra polêmica, né. Essa vacina que a Rússia está oferecendo. Os Estados Unidos também estão avançados em relação a essa vacina. Não sei qual vai ser a que vai ser usada para ser aplicada aqui. Mas vamos aguardar para ver como é que vai ficar. Não temos ainda muita informação a respeito disso. Bom, então é isso, pessoal. O videozinho de hoje era isso. Eu vou ficando por aqui. Já estou quase chegando no meu destino. Eu peço que vocês se inscrevam no canal. Deixem seu comentário. O que vocês acham em relação a essa eleição. Quem é que vai ganhar. O que vocês esperam. E eu volto, então, para conversar com vocês num próximo vídeo, numa outra oportunidade. Valeu. Um abraço. Fico por aqui. Até o próximo vídeo, então. Não se esquece, hein. Se inscrevam no canal. E eu vou fazer um vídeo também sobre a minha cidadania, né. Semana que vem já vai ser minha prova. E eu trago mais informações em relação a isso nas próximas semanas. Então, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.